Vamos lá, cambada! Outro vídeo que foi um dos que eu postei também no Instagram, que muita gente perguntou e estava curioso sobre as manulações ou por que é que eu estava fazendo aquele exercício, foi um dos exercícios que eu faço, eu coloquei eles lá como se fosse um aquecimento, um warm-up, mas na verdade é um exercício que volta e meia eu uso ele, é quase num lugar quase meditativo, de ficar fazendo uma coisa, de tentar alinhar a sensação física do que eu estou tocando aqui com o que eu estou tocando aqui embaixo. Então eu tenho uma sensação de quando eu estou fazendo esse exercício ele dá uma alinhada nas coisas, sabe? Então um dos conceitos é, de fato, o alinhamento, então assim, tocar em uníssono, tocar as notas, todas juntas, né? Então igual eu estou tocando na direita aqui, estou tocando na esquerda aqui, então eu estou fazendo semi-cocheia, por exemplo, quatro notas por tempo, num tempo médio, de médio para lento, e simples, single aqui na caixa, só alternando, tá? Então esse é um exemplo, então seria tipo isso aqui. Aí, a mesma coisa eu posso fazer com qualquer variação de manulações aqui em cima, que no caso o vídeo é isso, né? Então eu vou passando por uma série de manulações diferentes, aqui em cima na caixa, e mantenho essas notas contínuas no bombo, né? Aí o que acontece é que a subdivisão, onde que é que está esse compasso, que vai mudando, talvez ou não, dependendo de onde que é que você está olhando, porque o que acontece? Eu mantenho os pedais no mesmo lugar, no mesmo andamento, na mesma... Basicamente na mesma intensidade também. Às vezes eu mexo um pouco com dinâmica, que é bom também, igual eu fiz aqui agora, só que eu fui aumentando mais a caixa, né? Então, às vezes eu vou mexer um pouco com dinâmica, que eu acho que é muito bom, como exercício também, né? Porque a gente não toca numa dinâmica, né? Então eu gosto de, às vezes, exagerar muito alto, às vezes exagerar muito baixo, fazer médio, fazer variando aqui, para poder deixar o sangue fluir, de fato te ajudar a aquecer, né? Então, ao mesmo tempo, esse exercício pode ser colocado numa gaveta de prática de coisas específicas, né? Ele pode ser um aquecimento, só que eu usaria ele como aquecimento uma vez que ele já estivesse muito bem endereçado já, né? Então, se ele é algo que ainda me desafia, não faz sentido eu usá-lo como aquecimento, né? Então, o ideal é quebrar ele em partes para poder praticar separadamente cada coisa, para daí depois ele eventualmente virar algo como um exercício de aquecimento, né? Que é o que eu estou usando lá naquele vídeo. Então, assim, uma das coisas, obviamente, é essa consistência de volume, intensidade, manter o mesmo lugar de... principalmente com a prática das duas pernas, né? Então, eu estou falando... É muito comum você ver e escutar pessoas tocando com a perna esquerda um pouquinho mais fraca. Então, o bumbo tende a ficar meio... Tutu, 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 né? Tutu, 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 ao invés de... Então, é um exercício de manter esse equilíbrio. Por isso que eu falei no começo do vídeo, a sensação física do que isso te dá. A vibração tem que estar num lugar equilibrado. Por mais que muitas vezes a gente não pensa nisso, é um ótimo caminho para aguçar essa percepção também, porque te deixa ligado ao que você está tentando fazer ali, né? De som. Seria quase análogo a você tentar falar uma coisa e você quer dizer aquilo de uma forma muito intensa. Você vai mudar a sua voz. Você vai mudar igual... Eu estou mudando agora. Você vai mudar a intensidade do jeito que você projeta esse som. Só que isso, para a gente, é tão intrínseco, né? Porque a gente já fala, já conversa e tudo mais, mas que você já tem esse lugar bem desenhado. Então, aqui é a busca disso um pouco. Então, é tentar interagir com o que você está fazendo de forma que você consiga entrelaçar a ideia, sabe? Com a sensação física do que é que você está fazendo. Então, a sensação física com o que, de fato, você está fazendo. Com as notas, com a subdivisão, com o seja o que for. Então, isso é uma prática. Só por isso, né? Então, inclusive, eu acho que enfatizar um lado ou outro é bom. Então, eu estou fazendo aqui. Com mais peso na direita. Mesma coisa, ao contrário. Mais peso na esquerda. Depois. Existe um lugar de sensação mesmo, que quase que acusa isso para você, se você se ligar com isso, né? Então, ao invés de estar ligado onde quer que você está voltando o pedal, sei lá o quê, tenta se ligar na sensação física. Por isso que eu meio que coloquei isso como se fosse uma coisa meio meditativa para mim, que meio que bate nesse lugar um pouco, quando eu estou pensando na sensação física, né? Então, eu estou tocando algo, estou tendo a sensação direta com aquilo ali, ligada com o que eu estou fazendo, e articulando aquilo ali da forma que eu quero. Então, eu quero soar consistente e sólido dos dois lados da mesma forma. Então, se eu estou buscando isso, eu tenho que endereçar isso. Não é que, ah, tocar dois bumbos, então deixa eu ir lá e tocar com os dois. Não. Ah, é tocar rápido. Ah, é tocar com as sub-divis. Não é só isso. É um conjunto de coisas. E, na maior parte das vezes, elas vão estar interligadas, né? Então, não adianta você tentar fazer algo rápido se você não está conseguindo fazer ou identificar ele num andamento médio, né? Ou lento. A outra coisa são as manulações que eu estou fazendo na mão. Eu vou, talvez, falar de duas delas, que acho que já é suficiente. Eu estou fazendo três e três, né? Eu posso fazer isso de uma forma mais apertada, na qual eu pressiono mais essas três notas para elas ficarem mais chapadas, né? Eu tenho que usar a minha mão de forma diferente para fazer isso. Ou eu posso também, e eu gosto de fazer muito isso, de soltar essa nota para quase que usar, quase não, usando o rebote dela, que vai esbarrar lá no muller, vai esbarrar em outras coisas, que eu não queria entrar demais em especificações técnicas justamente para deixar a coisa mais fluida e para, talvez, em algum momento, em algum vídeo, falar de uma coisa mais específica, se for o caso, né? Mas aqui, eu estou falando em soltar essas três notas. Isso junto com isso aqui, né? Então, eu estou... Então, da mesma forma, né? Igual eu falei no começo, eu estou, ao longo da prática, além de estar aquecendo, eu estou percebendo o que é que está acontecendo com o meu corpo. Respirando, com a coluna num lugar confortável, eu estou equilibrando a sensação física do que está acontecendo aqui, estou linkando essa sensação física com a vibração que eu estou sentindo na volta das mãos. Então, aí eu começo a entrelaçar uma coisa com a outra e tentar fazer isso ficar muito, muito junto, sabe? Muito sólido. E eu não estou pensando na subdivisão especificamente ou no lugar do assento. Então, por isso que eu disse anteriormente que, assim, dependendo do que eu estou fazendo aqui em cima, parece que eu estou fazendo outro compasso, parece que eu estou fazendo outro... Mas, na real, eu estou o tempo inteiro mantendo uma coisa aqui embaixo, uma subdivisão direta, que depende de onde está o bit que eu vou te falar qual que é, onde que está esse pulso para eu te falar qual subdivisão que é. Por exemplo, se ele estiver de 6 em 6, eu estou fazendo sextinas o boom. Se ele está de 8 em 8, eu estou fazendo fusa. Se ele está de 4 em 4, eu estou fazendo semicochês. Mas, na real, eu faço uma condução aqui, sólida, e em cima dela eu vou deixando as coisas com as manulações acontecerem. Então, como eu disse, eu queria falar de duas. A primeira foi essa de 3 em 3. A segunda seria de 6 em 6 notas, só que eu estou fazendo duplos. Então, papamama em cima, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. Só que acentuando de 6 em 6. Seria meio que mantendo um pouco dessa ideia de 3 em 3 notas, só que eu estou fazendo duplos. Então, ao invés de ser... Duplos, mas acentuando sempre a primeira. Então, vai acabar ficando cada hora numa mão, porque a movimentação é ímpar, né? Estou fazendo... Como se eu estivesse movimentando de 3 em 3. Mas, como eu estou tocando duas notas em cada mão, vira essa ideia de blocos de 6 notas, mas eu estou tocando duas em cada. Então, cada movimento que é mais articulado, de acento, vai estar cada hora numa mão, certo? Então... Junto... Bom, é mais ou menos isso. Vocês entenderam o exercício. Ele vira, no vídeo especificamente, ele vai virando outras manulações, outras coisas em si. Mas, como eu disse, eu acho que só daqui já dá para tirar vários exercícios. Pode vir a ser um exercício de aquecimento, de fato, igual eu estava usando. Mas, até ele chegar, igual eu falei, eu acho que é muito importante, até ele chegar num lugar que está muito bem endereçado, que está tudo muito fluido, eu acho que ele deve ser separado, a princípio, para você poder conseguir achar e equilibrar cada uma das coisas, das fases, para depois, eventualmente, usá-lo como um exercício de aquecimento. Beleza? Segue aí no Instagram, no YouTube, aperta o sininho, faz todas as coisas que tem que fazer. É nóis! Valeu! Tchau! 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 Tchau!